Música Galera, a gente vai fazer agora um piquenique no fim do mundo. Nesse piquenique a gente vai homenagear um período de celebração muito importante aqui na Islândia, que é o mês de fevereiro, e comemora, enfim, a final do inverno, que é sempre muito rigoroso por aqui. E os vicks naquela época, eles tinham que buscar outras alternativas para se alimentar. Aêêêê! Fome zero! É aqui! Galera, bem-vindos ao piquenique do Sunga Boy. Estamos com todas as nossas iguarias aqui posicionadas para a gente começar a fazer o nosso processo alimentício. Primeira a gente vai comer rodacinho do bacalhau. Cadê? Ovinhas de peixe. Minha amiga, eu vou acabar com esse suco, porque é tanta coisa ruim. Isso aqui é uma espécie de sardinha para eles. O negócio é não cheirar. Se você cheirar a comida, você não come, porque isso aqui são as conservas no estilo viking. Presunto defumado de ovelha. Bom não deve ser. É um ovelha, uma ovelhinha. E eu seria obrigado a comê-la em determinadas partes. Esquartesi. É um, é dois, é três. É bom. Olha quem está aqui. Eita! JC, tu é bom comigo, mas de vez em quando, JC. Eu vou te contar, JC. Tem uma parte da ovelha que não estava no script. Mas nós vamos degustar. Chama-se Globo Ocular. Imagina. Faz assim, faz assim. Um, é dois, é três. Comi essa! E agora? Traz um Splash para tirar essa catinga de interior. Um, é um. Tchau. Obrigado.